Então galera, em recomendação ao nosso amigo Starboy Games, ele sugeriu que a gente mandasse um salve para os primeiros comentários do vídeo e achei interessante a ideia dele e gostaria de mandar um salve aqui para o próprio Starboy Games, para o Anderson Valle, para o Raimundo Cucino, um salve também para o Daniel e para o Rafael Silva E se você quer ganhar um salve, deixe um comentário abaixo e fala que você quer ganhar um salve no próximo vídeo, a gente vai estar mandando aí Então, vamos para o vídeo Hoje pessoal, eu vou mostrar para você como cancelar ou desativar mensagens de propaganda da sua operadora Oi No meu caso aqui, eu vou mostrar para você no site da Oi Mas você pode estar fazendo aí, se você utiliza, é claro, TIM, Vivo, qualquer outra operadora Se você acessar o site da operadora, certamente eles vão dar essa opção aí Não vou garantir para você que todos os operadores têm essa opção de cancelar o serviço pelo site Mas, no caso da operadora Oi, a gente vai sim conseguir desativar as mensagens de propaganda da Oi Que na maioria das vezes incomoda bastante, pessoal Às vezes você está fazendo alguma coisa e chega a mensagem de propaganda da Oi Às vezes você acaba até clicando, aceitando alguma promoção sem mesmo querer Porque você está acessando o aparelho e do nada aparece uma mensagem lá e você acaba clicando É bem chato isso aí, eu particularmente acho muito chato e acredito que muitas pessoas também Então vamos ver hoje como desativar essas propagandas aí Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Você vai acessar o site oi.com.br Vai acessar aqui o menu Minha Oi Ele vai ser direcionado para o site Minha Oi E você vai fazer o cadastro, se você ainda não tem um cadastro É bem simples, ele vai pedir aí, vou abrir aqui para vocês verem Ele vai pedir CPF, número de telefone, enfim, vai pedir alguns dados, e-mail também E vai fazer o seu cadastro Assim que concluir o cadastro, eles vão mandar para o seu e-mail Uma mensagem confirmando o seu cadastro E você clica no link lá de ativação, a sua conta vai ser criada com sucesso Não carregou aqui porque o site, infelizmente, não tem... O servidor deles não é muito bom, pessoal A minha internet está funcionando normalmente, eu dou outros sites Os outros sites, apenas o site da Oi aqui que está com um pouco de lag Então é simplesmente isso, pessoal Basta você fazer o cadastro, preencher os seus dados E você vai conseguir fazer o cadastro Após realizar o cadastro, você vai fazer o login no site novamente Com seu CPF ou e-mail e senha Após acessar a sua conta no site da Oi Ele vai te dar essas opções aqui Você vai clicar no botão detalhes e serviços Pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo Talvez o site já tenha mudado o layout Talvez alguma coisa esteja diferente Mas você vai procurar esses menus que estou falando aqui E você vai encontrar na página Vai procurar aqui o menu serviços E dentro de serviços você vai vir aqui na opção ativação e desativação de serviços Pode ser que está mais abaixo aqui Eu acessei recentemente Então ele fica aqui no topo Então você vai clicar em ativação e desativação de serviços Ele vai te dar aqui algumas opções É bem interessante Você pode estar desativando muitas funções aqui Ocultar o seu número Se você quiser deixar o número restrito Basta ativar aqui E em seguida se você quiser retornar Pode estar ativando novamente Você pode estar ativando aqui Chamadas a cobrar Para não receber chamadas a cobrar Tem muita coisa legal que você pode estar desativando aqui também Ou ativando Mas em especial nesse vídeo A gente vai aqui na opção recepção de mensagens da Oi Se você clicar em detalhes Vai aparecer aqui Ative para receber as mensagens publicitárias E promoções exclusivas da Oi Então se você não quiser receber mensagens De propaganda Mensagens publicitárias da Oi Então você vai desativar essa opção Basta clicar aqui na frente Em seguida você vai clicar em confirmar Fazendo isso pessoal Vou deixar desativada a opção aqui De ocultar meu número também E vou clicar aqui em confirmar Após clicar em confirmar Ele pode ser que demore um pouco Para o serviço ser ativado ou desativado Então é processamento realizado com sucesso Esse serviço vai ser desativado Você não vai mais receber propagandas Da operadora Publicidade aí E se você quiser ativar novamente Basta acessar o site da minha Oi E ativar ou desativar o serviço que você deseja Então é simplesmente isso pessoal A dica que tenho para passar para você hoje Se você gostou Deixe o seu like Se for possível Compartilhe o vídeo também nas redes sociais Muitas pessoas não gostam desse tipo de propaganda Às vezes é um tanto abusivo E se você compartilhar Vai estar ajudando essas pessoas A desativar também esse serviço aí E se você tiver alguma dúvida Ou sugestão também Deixe nos comentários abaixo Se tiver chegado aqui por acaso Você encontrou nosso vídeo por aí Se inscreva para não perder o nosso canal Para não perder o nosso conteúdo Que a gente posta sempre Aqui tem muita coisa interessante Então para você não perder esses conteúdos aí Se inscreve no canal Que você vai estar sempre por dentro De dicas para celulares e tecnologia em geral Então te aguardo no próximo vídeo Grande abraço Até mais E aí E aí E aí E aí E aí